O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Mas eu sou permanente louco das ruas de terra Se a luz do fim do túnel se apaga, vem a guerra O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Mas eu sou permanente louco das ruas de terra Se a luz do fim do túnel se apaga, vem a guerra Quem confunde humildade com fraqueza só se ferra O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Mas eu sou permanente louco das ruas de terra Se a luz do fim do túnel se apaga, vem a guerra Cima de sangue me banhei num chavariz Não conheço a felicidade, mas eu sou feliz Tô sai de trás do armário, mercado Imobiliário, somário É inevitável o atalho, mas não primário Tão tom romário, os peixes pulam do aquário Salva aos legendários, na festa só lembra Futuro drástico, plástico, reciclável Tem medalha de honra no peito Que é implamável Se os mercenário na cata será cobrado No mato foi encontrado, crivado, porra, caralhão O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Mas eu sou bem-me de louco das ruas de terra Se a luz do fim do túnel se apaga, vem a guerra O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Mas eu sou bem-me de louco das ruas de terra Se a luz do fim do túnel se apaga, vem a guerra A data de papo abastece de picape O que foi desenrolado ontem à noite no WhatsApp Assaltando o map na piscina, foga-vaca Cocaína, bafa e bromassagem, zara Inflação de bagda, saldo positivo Economia bipolar, traço meu destino Sai, estação gourmet na favela Cê não vê na quebrada Vários PC manipula Vários canarião Como o Chubac notórios, eu não me calo Abafo o caso, sai caro Rebelo os presidiariam 90% é ladrão Traficante homicida Contrabandista na pista estrela ou nataliam Bala na agulha, o oposto então se assusta Travessa que nós derruba E o pente já vem lotado O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Desamor Louco das ruas de terra Se a luz do fim do atunho se apaga vem a guerra Terra Fazendo história igual estudante de humanas Patrick olha manuflé Lança chamas Vai Tacando fogo no hotel Inquilino alcalino Vai na pilha do César Potencial assassino Poter ser um alpatino Só filmando que eu vivo Vai Vivendo que eu rindo Filmando que eu filmo Só putaria na tela Quebra a TV Da novela aquilo que aprendeu com ela Faz tudo ao contrário 90% é canção Fala que homem não chora Quem sente medo implora Entra o dedo e a pistola Meu segredo é sagrado Eu segrego sem agrado Todo sangue suga Sobrevive graças aos otários O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Mas o sobreminente louco das ruas de terra Se a luz do fim do turno se apaga vem a guerra O medo não é minha cara, o medo é pra quem erra Quem confunde humildade com fraqueza só se derra Mas o sobreminente louco das ruas de terra Se a luz do fim do turno se apaga vem a guerra Guerra Quando players falam Reg Dodam Em Quebra 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 Obrigado.